Estamos de volta com a nossa convidada de hoje, ativista Benilda Brito. Bom, Benilda, nós estávamos falando dos movimentos sociais na contemporaneidade. Você sabe que eu cheguei a pensar que esse livro era datado, esse das negras em confidência? Que eu pensei, gente, isso é coisa de 30 anos atrás. Aí eu conversei com a faxineira do meu prédio. Ela me disse que na semana anterior, o menino achou qualquer coisa de errado, foi reclamar com alguém da diretoria e falou, ô, Pretinho, fica na sua que... Só que ela também é uma feminista sem teoria, mas é. Ela foi lá na escola e falou, ele tem nome. Ele se chama Pablo Henriquez, entendeu? Então, eu fiquei pasma, porque eu achei que essas coisas já tinham, sinceramente, abrandado, acabado. É, não tem não, Vimeira. Infelizmente, não tem não. O racismo, ele permanece muito ativo. Muita gente fala isso. E hoje, quando a gente pega o índice, por exemplo, do extermínio da juventude negra no Brasil... O mapa da violência. Que são índices assustadores, né? Esse país mata mais, segundo dados da ONU, o Brasil hoje mata mais jovem negro do que um país em guerra. E a gente não tem uma guerra nesse país, quer dizer, declarada. Porque existe uma guerra, porque a polícia tem um alvo. Ela mata, e não mata só os meninos que têm influência no tráfico ou qualquer coisa, não. Ela tem matado hoje crianças, adolescentes, que não têm nem passagem pela polícia. Então, e mesmo se tivesse, né? Eu acho que o fato de ser negro hoje, para a gente mulher negra, uma mãe que tem um filho negro de 23 anos, nessa faixa etária que eles mais morrem, dos 16 aos 23. Quando nossos filhos fazem 23, a gente comemora, porque é um sobrevivente. Eu tenho um filho que mora no Alabama, ele estuda relações internacionais, de 23 anos. Ele é um negro esportista, ele foi para lá porque ele conseguiu uma bolsa esportista. Ele é rastafari, ele é um negro enorme, ele é um negro lindo, ele nunca fumou um cigarro, nunca tomou uma bebida alcoólica, mas quando ele vem para o Brasil, permanentemente, meu coração foi de espera. Esse menino, enquanto não chega em casa, a gente não sossega, porque todas as vezes ele está dirigindo, a polícia para. Eu tinha um professor amigo meu, mas ele, quer dizer, na memória ele continua sendo amigo meu, mas é o Tom Antunes, que é no curso de comunicação, ele falava assim, toda vida que tem um problema aqui na UFMG, que eles fazem um retrato falado, sou eu que estou lá. Um negro, de estatura mediana, assim, 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 é o meu retrato sempre que está lá. E nós sabemos que essas teorias, elas vêm historicamente pela ciência, mas elas continuam atuantes, porque isso aí é uma... as características que eles citam do negro bandido, vem do tempo de Olobroso, então é do século XVIII, quando a medicina começou a estudar a teoria da crânometria e falava que o nosso crânio é tão parecido com o do macaco, que nós somos inferiores geneticamente, e por isso vem a expressão macaco para a gente, é por isso que a gente continua sofrendo consequências desse período todo, porque se cria um imaginário racista, uma roupagem. Miri, é impressionante para nós mulheres negras, então isso é gritante. Nós servimos de iniciação para as primeiras experiências de cirurgias, de obstetrícia, por exemplo. Tem imagens de um médico Sims, do século XVIII, que ele pega as negras na senzala para fazer experiências sem anestesia e sem nato. Mas até hoje, 2010, a grande maioria das vítimas de mortalidade materna somos nós, e a grande maioria das vítimas de maltratos na hora do parto somos nós, e você ainda escuta dizendo assim, não precisa de anestesia não, porque a negra aguenta, porque a resistência da mulher negra é mais forte, ora. E não existe racismo. Então hoje o Brasil está num momento, quando a gente está falando de contemporaneidade, em que ele tem que admitir. No final da década de 80, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa perguntando, não existe racismo no Brasil, a maioria das pessoas disseram sim, existe racismo no Brasil. Ela muda a pergunta. Você é racista? Menos de 3% falam que são. Então a gente vai perceber que... Eu acho que seria até uma questão de honestidade. Eu já me peguei em atitudes racistas. E foi doloroso para mim mesma eu perceber que eu tinha esse traço. Mas eu acho que é uma questão de honestidade intelectual, eu falar assim, eu já tive atitude racista. Você admitir isso é doloroso, mas assim, porque... Quando o Fernando Pessoa que falava isso, eu quero conhecer alguém que não pague as contas de vez em quando, alguém que erre. Porque quando você convive com as pessoas, não tem problema, não precisa de cota. No Brasil não tem essa luta, nós vamos importar essa luta dos Estados Unidos. Não tem, porque aquela história, o negro sabe o seu lugar. Então o seu lugar é qual? É como dizia uma ativista também, dói para mim ir no restaurante e ver. O meu povo não está aqui não, ele está lá lavando o carro, ele é porteiro, ele é isso, ele é aquilo. Então reconhecer isso, eu acho o primeiro passo. É, eu acho que reconhecer e o segundo, não menos importante, é a mudança de atitude. Lógico, claro. Porque o racismo é uma formação, ninguém nasce racista. Você vai aprendendo a ser racista ao longo da sua vida, vai ficando natural. Eu estava fazendo uma oficina numa creche outro dia, uma menina, eu peguei várias profissões. E propositalmente, nas bonecas, uma médica é a negra. E ela com o aparelho, o bar da pó, o avental, toda parlamentada de médica. E a menininha de seis anos pega a médica e fala assim, nossa, Benilda, esse jogo é muito legal, tem até escravinha. Então você já tem um imaginário que ele já é construído para aquilo e as pessoas vão legitimando. Agora o que é pior é que o Brasil nega isso, negou isso durante muito tempo. É um movimento negro que traz a visibilidade a isso. Você é a favor de cotas, então? Então, perfeitamente, sou, porque se o Brasil foi o país que mais invadiu, foi o último abolir, não crê em nenhuma medida de absorvição dessa sociedade. É aquela história de tratar de forma desigual o que são desiguais. Então você tem que... Ele chama de discriminação positiva. Isso, isso. Mas sempre teve cotas no Brasil. Quando a gente começou a brigar por cota aqui, foi em Durba, na África do Sul. Nós fomos para lá, eu estive na África do Sul, na conferência da ONU, foram 500 negros do Brasil para poder denunciar isso. E a gente estava com os dados em que menos de 1% da população universitária que eram jovens negros. Sim, e estacionaram, né? Eu me lembro do que era isso e durante 30 anos era só isso. Ah, é o Instituto de Pesquisa Econômica aplicava na época, o IPEI, ele foi fazendo um mapa dizendo que para que a população negra alcançasse o índice de estudo da população branca, nós tínhamos que tirar dentro da universidade todos os brancos por 50 anos, investir em estudo para os negros, para que a gente pudesse alcançar em 50 anos os níveis de escolaridade da população branca do Brasil. Então, cota sempre teve, quando você para o seu carro no estacionamento que tem vaga para deficiente, você está invadindo o direito da cota. Quando você vai viajar de avião, agora até mistura um direito social com o direito do capital, porque eles falam assim, portadores do cartão diamante têm prioridade, você não tem cartão diamante, você não é deficiente, você não é idoso, você fica lá esperando, ninguém reclama. Mas quando falou de cota para negros, reclamou, sabe por quê? Porque eu não seria a única professora preta no direito, como eu fui 8 anos na católica. E quando eu chegava lá, os alunos olhavam para a minha cara e falavam assim, eu sei que é professora. Aquela indignação, porque se eu estivesse varrindo, estava normal. Mas quando ele chegava em sala e que via que a professora era negra, aí começa a duvidar da sua capacidade intelectual. Será que ela sabe mesmo? Então, para a gente é muito desgastante, porque você tem que provar o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque com a cota também, com a cota sim, será que eles vão ter a mesma produtividade que os brancos? Daí já se mostrou que sim. Aí dentro da sala de aula, imagino que os colegas também vão continuar com essa percepção. Será que eles são competentes? Será que eles são inteligentes? É isso mesmo, Miriam, cota não é um privilégio, cota é direito. Então, assim, eu já tive uma aluna, medicina veterinária na católica, fazia uma disciplina comigo e ela abandonou. Ela chegava na universidade, todo dia tinha uma casca de banana, tinha um presente, tinha uma foto do chimpanzé, do nosso Idi Amin, que era o gorila aqui do nosso zoológico. Todo dia tinha uma provocação. O dia que ela achou uma caixa de presente, ela não quis abrir, as amigas abriram e tiraram de lá três cachos de banana. Essa menina não voltou para a universidade, porque você não tem condições de viver isso. Então, assim, o que cota agride? Porque a gente começou a mexer no bolo. A gente começou a ver que hoje você pode ter um dentista negro, o seu advogado pode ser negro, o seu vizinho tem um carro bacana e é negro também. Porque a gente começou a discutir isso como um direito. E o direito é uma imagem a ser representado na publicidade, na novela, na literatura. Isso eu acho que os negros estão conseguindo. Eu tenho visto cada vez mais diretoras, atrizes, principalmente cantora no Brasil sempre teve, mas eu digo diretora de cinema. Aliás, a que o povo mais acha que a gente é, me encontra comigo no aeroporto e pergunte, você é cantor, você é artista? Agora, Miri, é isso. Eu acho que cota mexe no privilégio. Isso. Porque os brancos ficaram muito assustados, né? Eles não queriam de jeito nenhum. Agora, o dado que é muito importante é que nem com tanto negro hoje, porque mandaram a gente fazer o ensino médio, nós fizemos. Mandaram fazer mestrado, nós fizemos. Mandaram fazer doutorado, nós fizemos. Nós somos muitas pós-doutoras espalhadas pelo Brasil. Mas nem isso impactou nos dados de desigualdade do Brasil. Historicamente, nós congelamos em salários a pirâmide de rendimento salarial nesse país. Quem ocupa o topo da pirâmide são os homens brancos, depois as mulheres brancas, depois os homens negros e, por último, nós, as mulheres negras. Ou seja, ser mulher é ruim? É difícil? É. Sofre reconcilição, mas se você é branca, você está acima do homem negro. Então, nessa hora, o machismo, ele vai por terra, porque o que vai valer para o mercado de trabalho, para rendimento, para oportunidade, é a sua condição racial e não social nem intelectual. É essa que é uma das perversidades grandes que o racismo traz nesse país. Bom, eu acho, então, que para a gente, de uma certa forma, ir caminhando para o fim, é a gente trazer de novo a sua avó benigna, né? Que, aliás, o nome é lindo, né? Eu acho que, para enfrentar essa luta, é criar uma narrativa, criar uma imagem forte, empoderada da mulher negra, né? Assim, você não se perder no específico, porque é social, mas também não se diluir nessa coisa abstrata de cidadania, uma coisa vaga, abstrata. É procurar fechar as duas coisas, né? E aí, para trazer a avó, para finalizar, eu queria falar uma coisa assim, a avó me ensinou muitas coisas, né? Me ensinou a ser forte, me ensinou que eu era bela, né? Então, eu aprendi isso que você estava dizendo antes, né? Que era preta e bonita, então, é uma associação que a gente não faz normalmente nesse país. Mas, vovô, eu queria terminar contando só isso. A vovô me ensinou a fazer arroz, e arroz, para mim, é um negócio sagrado demais, porque a vovó, a primeira água, ela lavava, ela guardava numa canequinha vermelha, para quando eu chegasse da escola, lavar o rosto, que ela falava que era bom para a pele, como eu era querida, amada, não foi ser pobre, mas cheia de amor, e ela lavava o rosto com arroz. E a vovó lavava o arroz em duas águas, ela punha o óleo para esquentar, punha o alho para ficar douradinho, e depois ela afogava o arroz. Em Minas, a gente fala afogar, as pessoas de fora falam refogar, né? Mas a gente, a vovó, afogava o arroz, torrava, punha a primeira água fervendo, fazia o resto da comida que tinha, e depois punha a segunda água para fazer o arroz. Mas o que mais me impressionava com a vovó, é que quando ela ia afogar o arroz, ela fazia o sinal da cruz com o arroz lavado em duas águas. E aí, eu ficava pensando, era pequena, admirando ela, pensando, por que ela faz isso? Será que rende mais o arroz, fica mais branquinho, mais bacana? Miriam, eu não sei, não. Fica mais soltinho mesmo. Mas vou dizer para você que eu não sou católica hoje, mas eu não faço arroz sem fazer o sinal da cruz, eu não afogo o arroz. Eu acho que vou até começar a fazer também. Mas é porque isso, não é nem porque ele vai ficar soltinho, mas é porque isso é uma coisa da ancestralidade, o que me faz falar quem eu sou, da onde eu venho, o que eu busco, levantar a cabeça, ter orgulho do meu povo, dessas mulheres todas. Ah, aprendi com vovó demais da conta. Então, olha, a vovó Benigna. Ô, vovó. Bacana. Eu queria te agradecer muito, né, você ter vindo aqui hoje, a sua disponibilidade, disposição. E agradecer também vocês que seguiram até aqui a nossa conversa, sempre renovando o convite para as sextas-feiras, 12h15 da tarde. Até lá. Tchau. 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 Tchau.